Fala aí galerinha, estou aqui com o meu crocodilozinho que é fêmea vou ter que achar um macho depois que ele ganha um bônus aí né de dano de life eu estava passando por aqui, estava atravessando o rio aqui e a piranha veio o meu nome é simplesmente o meu livro que eu vou colocar aqui ele está atrás direito de tirar o carro, não sei para onde ele foi deixa eu dar um piquezinho aqui com ela né ele enrosca muito nas árvores, então a preferência é você passar onde não tenha muita árvore para atrapalhar o caminho eu tomei uma águia ontem também acho que vocês já podem até ver ali do meu lado esquerdo, do lado da base vou dar uma corrida aqui para chegar ali rápido eu fui caçar porque tem que colocar comida nos bichos né e hoje na hora que eu entrei a minha geladeira estava parada e todas as carnes que tem lá dentro já tinha estragado deixa eu descer aqui, ficar quietinho aí, deixa eu pegar a carne eu não estou deixando muita carne neles não eles não comem muito né só comem quando abaixa a fome deles então eu estou procurando não deixar tanta carne aqui a minha águia o jogo está dando essa porcaria de não renderizar direito não sei o porquê olha, não sei o que está acontecendo a minha águia às vezes fica desse jeito por um tempão depois ele volta ao normal olha, já renderizou a minha águia, ela é... várias vezes os meninos que estavam comigo lá na montanha quase deram uma machadada nela pensando que era pedra de ferro para coletar ferro lá né ela upou uns 3 níveis hoje e eu coloquei em peso para poder carregar bastante coisa de lá da montanha e aqui está o asinha que é o meu pterodote eu não acessei ele hoje não sei nem quantos níveis que ele aumentou hoje mas vamos lá o peso aumentou um só cara está ruim hein vamos ver o que mais eu estou fazendo uma plataforma aqui em cima para eu conseguir colocar esses que voam ali em cima pousado lá em cima porque se eu tentar pousar com ele eu não consigo eu não consigo tem que ter a parede alguma coisa assim para ele poder pousar eu vou apertar para pousar ele simplesmente procura um lugar que tenha terra e pousa aqui então tendo as paredes ele vai ser obrigado a pousar ali em cima mesmo então vou abrir ele aqui tá sai fora e vou pousar aqui para de andar rapaz o que mais que temos o que mais que temos eu consegui um dos meninos fez a armadura de ferro para mim e eu pintei ela inteira de preto só o joelho ali que não está preto ainda e a armadura de ferro as únicas partes que eu tenho é o peito e a calça eu vou aprender a fazer o as luvas capacete e a bota então é aquilo é bom você ter um grupo para estar jogando porque aí que acontece o pessoal cada um aprende uma coisa e não fica tão pesado isso daqui é fertilizante como é que você faz esse fertilizante deixa eu ver aqui você tem que fazer essas caixinhas aqui eu peguei umas duas no airdrop o que que você vai fazer você vai colocar o cocô do dinossauro ou o seu próprio aqui do personagem você pode estar misturando também eu vou colocar um aqui não vai dar para cagar agora vamos ver quem que está com vontade de fazer cocô aí ahn dona florinda tá de boa aí como é que está não quer né madruguinha vamos tentar madruguinha até arquivita vamos ver vai filha você nunca faz né deixa eu ver isso aqui agora opa nem precisei ele já soltou um presentinho ali calma cara eu quero pegar o cocô dancê e o que que você vai precisar vai precisar juntar três cocôs do dinossauro e cinquenta touch para virar aquele fertilizante potente ele tem a duração que eu acho que é quase cinquenta mil e ele não tem tempo para consumir porque se você coloca o cocô normal ele tem um pouquinho para consumir que nem as outras coisas nem caindo então ela tem um tempo para estragada aí depois que ela estraga ela tem mais um tempo da que ela estragada sumir então o que acontece o esterpo ou esse fertilizante que eu faço você não ele não tem uma durabilidade vamos colocar aqui e aí é só você colocar um esterpo aqui uns cinquenta touch e largar aí que depois de um certo tempo ele vai fazer o fertilizante potente o fertilizante potente lá deixa eu acessar aqui a plantaçãozinha e aí aqui ó com o fertilizante aí você vai tendo um arco berry direto eu aconselho a deixar pelo menos uns dois slots e aí eu vou colocar aqui vago para poder dropar a semente e a fruta né bom então é isso aí galera vou ficar com o vídeo por aqui esse foi mais para como é que está os animais que eu peguei algumas coisas que eu descobri então é isso aí falou um abraço tchau tchau e aí